E aí, pessoal! Começando mais uma folga do Playzinho Japão TV, na folga número 58. Hoje é domingo. Minha folga, na verdade, começou ontem, né? Só que tava muito cansado, sério. Cheguei de aqui dormir, fiz algumas coisas. Dormi o dia inteiro, acordei tarde, editei alguns vídeos e logo já dormi de novo. Aí hoje de manhã eu acordei, assisti o Masterchef, afinal, viu? Viu? Torcendo pro Raul. A maioria, eu acho, que tá torcendo pro Raul, não pra Isabel. Mas tudo bem, foi legal. Agora eu tô aqui pra comer, tô com fome. Desde que é domingo tá cheio. Cheio, cheio, cheio. Deixa eu comer aqui no Sizeria. Então, como eu falei, gente, domingo é cheio demais. Tinha que ficar esperando até ficar livre uma mesa. Aí eu peguei umas coisinhas aqui, franguinho, aquelasinha de frango, que eu já mostrei. Peguei um hambúrguer com bolho de tomate e queijo e tô tomando o meu drink bar. Foda. Que um vício danado. Peraí, daqui a pouco eu mostro lá como tá o drink bar. Ok? Tá bom. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, pessoal, beleza? Estou gravando na folga. Cíganos também. Cíganos também. Viu? Aqui também. E aqui no Snapchat. Estou no Snapchat também. Foi. Postando agora o Snap pra vocês. Beleza? Vou dar uma volta por aqui agora. Então, gente, vou entrar aqui no Dice. A gente já tá, então, nós estamos em setembro ainda, né? Tem um mês ainda pro Halloween e já tem enfeite pro Halloween. Pra dar as abóboras, ó. Olha esse calveiro, galera. Ó, sinistro, hein? Ah, acende a luz, é de LED. Tem abóboras. Forminhas, ó. Pra fazer... Vela. Wax paper. Papel com cera, né? Parafina. Vou botar a decoração. Caralho. E aí? E aí? Tem mais coisa aqui, ó. Saquinhos. Olha que eu gosto aqui. Fantasma. Papatinhos. Tiaras. Tem fantasia também, ó. Bora o pente. Ah, legal. Fazer tatuagem. Olha isso daqui. Até a unha com decoração. Abóboras. Olha aqui pra as pessoas que seguem me perguntam. Esse preço de preço de... Airsoft, né? Não tem preço, Fess? Não, não. Tá tudo sem preço. Aqui, ó. 3.184. Caiu. Obrigado, cara. Cali. Olha... Parabéns. 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 2 mil euros Esse daqui custa 6.000 ienes, 7.000 ienes, olha as madeiras, tudo nessa base do preço. 2.000 ienes, Tokyo Marui, 2.700 ienes, tem vários aqui. Olha aqui, por essa base do preço, de 2.000, e aí tem aqui, 1.000 chutes, 240, 640 aqui, e aí tem alvo também, ó, óculos de proteção e face. 1.000 ienes, tem vários. o pessoal mais coisa que é do ralo vinho agora que já é a cozinha mais caro vento o lápis a gente pode ser dizer esse pacote que também é mil ienes tem isto é um monte de coisa Se você for ver toda a embaladinha, né, pra dar, né, no dia da festa também, eu acho, né, no speakerclatch, pra dar no dia da festa, muito gostoso, black thunder, black thunder, é um chocolatinho da Tirol, tem mais aqui, ó, o que fazer aqui? Um chocolatinho, cendezinho, ah, deixa gostoso, de cabochá, pudim, pudim de cabochá, aqui já, coisas normais, ó, o kitkat de abóbora, ó, o Snoopy, 460, Olha isso aqui, a pipoca do Snoopy Olha, com esses cabanelinhos, ó, chocolate da Maid, ó, chocopie Tem umas coisas do Yokai Watch aqui, mas tem nada a ver, chocolate, olha essa abóbora aqui, 100B, ó, tem aqui do Yokai Watch também, ó, hein, salgadinho É até Pikachu, ó, Pikachu, Pikachu É o que eu mostrei já, né, uns koala no mate Pouco Até o panda, lembra do panda? Que veio na minha caixa surpresa É isso, tem, ó, tudo no... Coisas de Halloween E aí, pessoal, já saindo já do shopping, cheio, como sempre, domingo é uma... não gosto Pra quem não sabe ainda, domingo, acho que sábado e domingo é um dia que eu não gosto de folgar, porque tá tudo cheio, né Tá tudo lotado e não dá pra gente fazer as coisas direito Aí, no Eion, eu achei essa bebida aqui Que a gente vê em alguns canais Aí a gente fica com vontade de experimentar, não é verdade? Daí que eu vi no canal do... na terra do sushi, do Sakano e da Thaís, né Então vamos experimentar pra ver se é bom Hum, pior que é bom mesmo, hein Esse Italian lemonade Gostoso, hein Você que estiver andando por aí, ó Eion Bom, aprovado, hein, Sakano Beleza Vou deixar o link do Sakano aqui embaixo na descrição do vídeo Então, pessoas É o seguinte Eu fiz a compra, minha compra é a normal do sempre Tem pão, tem queijo, tem um monte de coisa E aqui foi algumas coisas que eu peguei de diferente hoje pra mostrar pra vocês, né E aqui eu peguei e já marquei até o valor de quanto custa cada coisa Esse daqui é Doritos, ó Daqui é o... O... Natural, né Nacho, tiso Daqui é 81 ienes, tá bom? Da Fritolei Esse daqui eu achei, cara, ó Tem importados daqui, ó Italiano Pra quem conhece, pode falar aí pra mim se é bom ou não 324 ienes e vem 10 10 bolinhos desse daqui Vamos ver se é bom Aí eu peguei esse também, ó Silvaine 213 ienes Aqui são os bolinhos cobertos, assim, de chocolate Daqui é bem gostoso, ó Tá marcado aqui, ó Chocolate Cake Qual a quantidade deles? Não fala Nem sei quantos são Não tá marcado Ah, dá de ouro Peguei essas bolachinhas aqui, ó Cobertas de chocolate 213 ienes Ó, esse daqui é novidade, hein Esse daqui é tipo queijinho, tá vendo? Aqueles queijos que desfia no Brasil Nozinho, aquelas lá Só que esse daqui é um sabor novo, ó É de... De alho grelhado Alho tostado, perdão 178 ienes esses dois aqui, ó É gostoso Esse daqui são trufas 97 ienes Aí daqui também é bom 159 ienes Esse daqui, ó Esse daqui é gostoso Esse daqui é tipo uma... Uma casquinha de sorvete Recheada com esse creminho de baunilha por dentro Muito bom, por sinal E aqui... É que nem tem no Brasil Tem um Carrefour, né Tem um Carrefour E os produtos da marca Carrefour Geralmente são mais baratos Mais em contas E aqui no Japão também tem isso Ó, esse aqui é um... Chocolate Tá? De amendoim 257 ienes Tem 210 gramas Fazendo a comparação lá com o outro chocolate Tem que ser bem mais em conta Bem mais em conta não Sai mais em conta, né? Não tanto Esse daqui eu peguei pra experimentar mesmo Ó, daqui é chocolate Do Eion Top value 60 gramas 78 ienes E esse daqui É um salgadinho, cara Daqui é muito gostoso Aí tá marcada lá Chizu Mochi Paguei 97 ienes Daqui é de queijo cheddar Nossa, daqui é muito bom Um dia eu mostro pra vocês E quem tiver aqui no Japão Pega esse daqui Experimenta Esse daqui é muito bom Bom demais Olha o que eu comprei No Hyakuen Shop Decoração do Halloween Coloca ali na estante Ele acende também Só que tá sem pilha Beleza? E é isso, pessoas Vou tomar um banho agora Depois eu tenho que fazer algumas coisas na internet ainda Volto daqui a pouco E é isso, pessoal Vamos terminando mais um vídeo Do Na Folga do Crazy Japão TV E antes eu quero agradecer As pessoas Que responderam Essa mini enquete Que eu fiz no canal Perguntando a respeito Dos vídeos Quais são os vídeos Que vocês gostam de assistir Aí 80 pessoas Curtiram, né A publicação E eu tive Cadê? Cento Lá 111 pessoas Que fizeram comentário E a maioria deles Voltou Do Na Folga Do Crazy Japão TV Porque aqui no Na Folga Eu mostro Sei lá Meu final de semana Eu vou gravando qualquer coisa Meu final de semana Minha folga Eu vou gravando qualquer coisa Aí nas ruas Alguma coisa interessante Que eu vejo E tudo mais Beleza? É isso Valeu pra caramba E eu também queria agradecer A duas pessoas Que me enviaram fotos Essa semana A um casal O Denis E a Jéssica Que eles foram lá Na Liberdade E comeram Uma bela De um prato Uma bela De uma tigela De lama Muito gostoso Por sinal Que eu olhei Fiquei com vontade De comer E também Vou agradecer O Michael Ele encontrou A Sara Do canal Fale em japonês Num evento Que teve lá Em Floripa Olha que legal Né? E é isso Pessoal Terminando então O vídeo Por aqui Esse foi Crazy Japan TV Seus olhos No Japão Fui Tchau Música Música Legenda por Sônia Ruberti